Não é possível! Não é possível o quê, senhor investigador? Calma, barulho! Calma! Ele está lendo o laudo do pericial! Deixa ele dizer alguma coisa! É absolutamente inacreditável! O que é que é inacreditável nesse laudo, senhor investigador? Eu escapei da explosão, mas posso morrer de um ataque do coração! Ai, que demora pra abrir essa porta, hein, tartaruga? Dona Fiadora, eu não tenho uma boa notícia pra senhora, não. Ai, se não é boa, nem me fala, nem me fala, Ariovaldo! Eu tive um dia péssimo lá na casa do Aníbal da Marineida. Tô muidinha, viu? Qualquer que seja a notícia, você me fala amanhã. Vamos, Leozinho. Vai, vai subir no coração, eu já tô indo. Aconteceu alguma coisa, Ariovaldo? Aconteceu sim, senhor. Foi um choque horrível pra todos nós. Ele era tão nosso amigo! É mesmo? Ah, mas... Que pena! Mas... Não teve mesmo como salvá-lo? Salvá-lo? Mas de que jeito, senhor? O carro explodiu e não sobrou nada do coitado. Absolutamente nada! Se fôssemos colocá-lo em um caixão, uma caixinha de goiabada desse tamaninho já seria o suficiente. Que tragédia, meu Deus! Ai, que tragédia, Ariovaldo! Olha, é melhor mesmo nós não avisarmos nada pra Fefe. Deixa coitadinho dormindo, ela adorava ele. Coitadinho. Todas as providências já foram tomadas? Todas, senhor, todas. E a família? Você tá sofrendo muito? Muito, senhor, muito. Decidiram fazer o velório num hospital. Dá uma tristeza que o senhor nem imagina. Ah, meu Deus, que pecado. É... Eu preciso ir pra lá. Ele ia ficar tão feliz se o senhor fosse tão feliz. É, eu sei, eu tenho certeza disso. Apesar de tudo, eu amava muito. É mesmo, senhor? Você nem imagina quanto. Com licença, senhor. Agora pode! Livre! Absolutamente livre! Você é tão lindo, tão lindo. Tcham, tcham, tcham! Tcham, tcham! Que diabo de cantoria é essa? Então, coitado do Josias morre, e você entra em casa fazendo um escândalo desse? Entra, Ariovaldo. O Leonardo da melhor? Está, sim, senhor. Eu já o coloquei na cama. Esquisito. Esse menino que veio é um médico. Vive desmaiando à torta e direito. Bom, senhor investigador, então está tudo resolvido, não é? Para mim, não está nada resolvido. Mas como, senhor investigador? Como é que não está resolvido? Se foi a própria polícia que examinou os escombros do carro e disse que foi um acidente? Foi, minha senhora. Os nossos melhores e mais capacitados técnicos examinaram minuciosamente o automóvel e nada encontraram que pudesse ser caracterizado como sabotagem. Graças a Deus! Então não há ninguém querendo me matar. Tá bem? Pode ser apenas uma suposição. O senhor não acha estranho que o avião que transportava sua esposa tenha também explodido por acidente? É mesmo, dinamite. O senhor disse dinamite? Eu disse, eu disse, eu disse, eu estava raciocinando aqui comigo. Será que se foi sabotagem, não pode ter sido feito por uma carga de dinamite? Absolutamente. Não há dinamite que possa fazer o milagre de provocar uma explosão deste calibre sem deixar vestígios? Claro, claro. Foi apenas suposição, não é? Bem, então está tudo resolvido. Bem, eu não estou satisfeito com o resultado da perícia. Mas também não tenho como contestar. Bem, vamos ter que encarar tudo como um acidente. Graças a Deus. O que é que você deve fazer, não é, senhor investigador? Por aqui, senhor investigador. Faz favor. Obrigado. Meu Deus, o dinamite está de volta. Nós estamos perdidos.